E o assunto agora é a evolução do agronegócio. De olho no futuro e na potência do setor para o desenvolvimento, Cascavel lançou um plano de inovação agro. Os trabalhos envolvem as mais diferentes forças locais, como empresas, cooperativas, órgãos de pesquisas, entidades, universidades e também o poder público. Quando se fala no produto interno bruto de Cascavel de 12,6 bilhões de reais, não há como ignorar a força que vem do campo. A vocação não se discute. Dentre as cidades, Cascavel é a terceira maior produtora de alimentos do estado do Paraná. E comercialmente é uma potência. Dos 430 milhões de dólares que foram exportados no ano passado, 88% tem relação direta com o agro. E o que parece grande pode ficar ainda maior. A palavra de acesso é inovação. O SEBRAE, atento ao potencial, fomentou a formação de uma governança. E o grupo mergulhou no desafio de desbravar as possibilidades que a tecnologia oferece. A partir de um estudo que o SEBRAE fez, analisou a vocação, a vocação econômica de Cascavel, analisou o potencial tecnológico que está instalado nos cursos de mestrado, doutorado, e fez um cruzamento com tendências e cenários mundiais. E mostrou esse estudo que Cascavel reúne condições muito favoráveis para ter um ambiente propício para a inovação no agronegócio, que já é uma vocação econômica. Então, a partir do estudo, nós reunimos lideranças do agronegócio. São mais de 20 instituições parceiras que, em conjunto, traçaram um plano que está sendo implantado aqui em Cascavel de forma colaborativa. No grupo de trabalho, surgiram pelo menos 50 propostas. Neste momento, três delas foram escolhidas como o foco imediato. O modelo conceitual do centro de inovação, o centro de inovação que vai ser instalado ali no antigo terminal rodoviário, nós queremos que o agronegócio esteja presente. Uma outra ação é uma interação maior com a universidade. Nós temos talentos nos cursos de mestrado, doutorado, na graduação, e precisamos que eles estejam mais atentos aos problemas reais das empresas do agro. E uma outra ação é fortalecer cada vez mais essa governança, esse grupo de instituições que estão interessadas em promover a inovação aqui em Cascavel. Além das empresas, o município também tem uma missão importante e os olhos voltados para a tal inovação. Nós temos atores, são mais diversos atores. A Fundetec é um dos atores, que seria equivalente a uma secretaria de inovação. Nós temos a Escola de Inovação Agrícola, que foi uma das estratégias adotadas por nós. Temos a incubadora, temos também a pré-incubação de startups. Temos o nosso programa Radar de Inovação. Estamos trabalhando fortemente com o incentivo à produção de orgânicos. Estamos trabalhando com a certificação de orgânicos. Estamos incentivando também, através do PROVAI, programa de apoio à agroindústria, uma série de ações de fortalecimento para pequenas agroindústrias do município. A inovação gerou outro ponto positivo, uma mudança de comportamento. Por causa da tecnologia, os jovens estão voltando os interesses para o mundo do agronegócio. De acordo com o SEBRAE, Cascavel hoje conta com 31 cursos de graduação ligados ao setor, oito cursos de mestrado e três de doutorado. Sem falar no Colégio de Agro-Inovação. É uma nova perspectiva, porque o aluno estando no colégio, ele começa a aprender a trabalhar com o controle da informática, ele começa a entender a questão e a necessidade hoje dos drones. Então, muita mão de obra física que era usada, isso não vai mais fazer parte da agricultura e também já está não fazendo. Mas eles precisam se apropriar. E é isso que o colégio, com as disciplinas técnicas, quer oferecer ao aluno. Em parceria, é claro, com as empresas, sindicatos, cooperativas, poder público, porque o colégio sozinho, ele não dá conta disso. Mas as parcerias que a gente leva para dentro do colégio, fazem com que o aluno se apropie desse conhecimento. Nós não temos muita expansão diária. Então, o que nos resta é fazer o uso de inovações e de tecnologia para que a gente possa ter ainda mais produção, mais produtividade. E isso é possível. Isso aqui, com a tecnologia, isso demonstra que nós temos a possibilidade de crescer ainda mais. que nós temos a possibilidade de crescer ainda mais. Obrigado.